Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer a panqueca anti-inflamatória. Vou aproveitar também para mostrar. Olha, essa é a minha cozinha, está tudo bagunçado, está vendo? Eu tenho 2 ovos aqui, caiquilha, olha. Mistura 2 ovos. E coloca um pouquinho de cebolinha e rucla. Coloquei 1 cebolinha e 2 folhas de rucla. Só para dar mais fibra, e o cebolinha tem esse efeito de anti-inflamatória também. Então, deixa eu colocar aqui, limon paper, essa pimenta anti-inflamatória. Aqui tem curry, e normalmente coloca meia colher de chá. Você pode colocar mais, colocar menos. Esse pó royal, só para dar uma estufadinha na panqueca. Quando você não coloca, ele fica muito duro. Orégano, anti-inflamatório também. Salsa, cebola, alho desidratado. Azeite. Eu coloco o azeite aqui, para não queimar. Quando eu vou colocar na panela, eu já não coloco mais azeite. E se você quiser também, você pode colocar aqui a aveia, flocos finos. Para aumentar a fibra também, é probiótico. Não tem grube. Se você quiser aumentar mais a liga, você coloca um pouquinho de farinha de tapioca. É pouco só. Presta atenção que eu não coloquei... Aqui, limon paper já tem um pouco de sal. Então, eu não coloquei sal. E nem coloquei agua. Tá? E é essa mistura que você vai no fogo. Eu estou colocando o fogo mais alto. E essa panela é cerâmica, ele é mais grosso. Então, ele estenda devagar. Dá um pouquinho de dorinho. Você já vira para o outro lado. Praticamente é essa, deixa eu ver. Ó. Dora um pouquinho mais. Ó, já está pronto. Então, você comenta se você já conhece. Muito bom. Até o próximo vídeo. Comenta embaixo. Se você já conhece, se você já faz também, tá?